12º Festival América do Sul Pantanal A integração e a cultura dos países presentes em Corumbá De 20 a 22 de agosto Sou da América Sou da América Sou da América do Sul Venha para o 12º Festival América do Sul Pantanal em Corumbá Realização Governo do Estado de Mato Grosso do Sul